Que aquele genro chegou de novo pra sua sogra. Com licença, minha sogrinha querida do meu coração, minha segunda mãe. Ah, o que foi, meu genro, agora desta vez, hein? Eu posso lhe dizer uma coisa do fundo do meu estombo? Pode, o que foi? Sabia que a senhora é igual ao mar? Ah, porque eu sou uma linda paisagem, é? Não, é porque a senhora me dá enjoo, ó. Vixe!